Fila Kenya Racer 3 NIT É Opa, seja bem-vindo ou bem-vindo ao Corrida no Ar Meu nome é Sérgio Rocha e nesse vídeo aqui eu vou fazer o review do Fila Kenya Racer 3 NIT É, esse tênis aqui E antes de a gente começar, deixa eu falar uma coisa Olha, se você gosta dos nossos vídeos que a gente faz por aqui Por favor, se inscreva no canal, isso é importante pra gente Deixa o joinha se você gostar do vídeo, isso é mais importante aí no joinha aí pra nós Por favor, faz aí Eu fiz o review do Kenya Racer 3, do KR3, em dezembro de 2015 Faz tempo, hein, Sérgio? Ó, então faz um tempo que esse tênis aqui tá comigo, né? É a versão NIT do KR3 Então a versão com cabedal em crochê, né? Tá uma peça só, essa coisa aí Tem tanta marca fazendo cabedais em NIT, né? Então a Fila também decidiu investir no NIT no modelo KR3 Então a versão NIT do KR3, do Kenya Racer 3 Um tênis aí já, que o pessoal já tá usando há um tempão, né? Olha, e eu já tinha gostado bastante do KR3, né? Então esse aqui é claro que é normal que eu ia gostar, né? Porque a diferença é só o cabedal Até porque tudo que tinha lá no KR3 original continua aqui É um tênis baixo, leve, relativamente flexível E ainda tem um preço bem convidativo Com esse cabedal de NIT aqui, teve uma coisa boa pra mim, né? No KR3 original eu precisei dar uma ajustada aqui na amarração Porque pegava no meu João Neto E isso não aconteceu com essa versão aqui Então isso é um ponto muito positivo Mas essa mudança trouxe algo não muito desejável Também não é muita coisa, tá? Mas de qualquer forma é o seguinte Essa mudança pro cabedal de NIT Deixou o tênis um pouquinho mais pesado E ele não pesa menos de 200 gramas Como ele pesava anteriormente O KR3 original pesava 196 gramas no tamanho 42 E agora ele pesa 211 gramas Tudo bem, são 15 gramas a mais, é isso? Tá certo? São 15 gramas a mais Não é muita coisa, mas é o seguinte A fila em geral colocava como troféu O fato do tênis ter menos de 200 gramas Então é isso O amortecimento dele continua assim, cara Surpreendente, cara Eu sei, muita gente fica encanada com o tênis fila Pô, mas tênis fila, sei lá, não sei o que lá Tem tanta marca Mas cara, quando você vai correr com esse tênis Você fica, cara, não é possível Que um tênis tão baixo como esse Com tão pouco amortecimento Consiga ter um amortecimento tão macio Quanto o do KR3 Cara, é realmente surpreendente A única coisa que eu colocaria como negativo Nesse tênis aqui, cara É o que não tá muito bem resolvido O negócio do Nourish Porque quando você amarra bem o tênis Dá uma deformada no tênis Vocês conseguem perceber aqui Como ele fica meio deformado Essa parte aqui Eu acho que eles não encontraram aí no ponto Perfeito pro tênis ficar bem abraçado no seu pé E sem alterações esquisitas nele, né Vocês entendem o que eu tô dizendo, né Apesar dessa deformação Pequena deformação que tem aqui Isso não interfere em nada Na performance do tênis, tá Olha, eu corri 82km com esse modelo aqui E diferentemente do KR3 original Teve um pequeno desgaste aqui Não é nada demais Mas é um pequeno desgaste O outro lado tinha corrido mais de 100km E ó, tava zerado Não sei se é alguma coisa Se você colocar cor, né Porque a borracha original é preta, né Se você coloca cor, desgasta mais rápido Não sei Mas de qualquer forma Desgastou um pouquinho aqui e aqui Pouca coisa Dito isso, vamos então As notas do Fila KR3 Ou KNRC3 NIT Lembrando que as notas aqui no corrido Vão sempre de 1 a 5 E são todas baseadas Nas minhas opiniões pessoais Sobre os quesitos, beleza? Drop O drop desse tênis é de 8mm Drop é o tamanho do salto do tênis É porque é a diferença entre a parte de trás E essa parte aqui do tênis Então eu prefiro tênis com drops mais baixos Esse aqui é de 8mm Então a nota é de 3,5mm Forma Olha, a forma não é muito larga, né Eu tinha dado nota 3,5mm pro KR3 original Só que com o NIT Com essa mudança de cabedal Deixou de pegar um pouco o meu jonesse Apesar da forma não ser extremamente larga Então eu vou dar nota 4 Flexibilidade É um tênis que é flexível, tá Ele só não tem muita flexibilidade nessa parte aqui de trás Então eu vou dar nota 4 Cabedal Olha, o cabedal dele ficou legal, né Esse cabedal é NIT Tem essa deformaçãozinha Mas cara, ele não tem costura nenhuma por dentro Ele não é tão respirável quanto era antes Eu achava mais aberto O KR3 Mas mesmo assim Eu vou dar nota 4 Ajuste Olha, ele tem um monte de ilhosos aqui Você consegue ajustar bem no pé Mas de qualquer forma Essa pequena deformação do cabedal aqui Me incomoda um pouco, né Sei lá Podia ser melhor resolvida essa parte Não sei como É só a minha opinião Beleza Então eu vou dar nota 4 pro ajuste Amortecimento Olha, é surpreendente O amortecimento dele Eu já disse lá Só que ele é mais macio do que eu gostaria Eu preferia que ele fosse um pouquinho mais rígido Né Mas então eu vou dar nota 4,5 4,5, tá ótimo Solado Eu tinha dado nota 5 pro solado Do Kenia Racer 3 Agora como tem um pequeno desgaste aqui Agora como tem um pequeno desgaste aqui A nota vai pra 4,5 Não tem jeito, né amigo É isso aí Nota 4,5 Beleza Olha, não é um tênis bonito assim, né Também não é um tênis feio também Mas olha, eu diria que o KR3 O anterior Ele tinha uns charmes, cara Ele tinha uma bandeirinha do Kenia Que tinha aqui na lingueta Ele tinha um Born To Escrito aqui Run Do outro par Era tão bonitinho Tinha uns detalhes legais assim Era uma nota melhor Então como tiraram esses charmes aí Eu vou deixar nota 3,5 pra ele Olha, o tênis pesava menos de 200 gramas Quando você tem menos de 200 gramas No corrido não A gente dá nota 5 A gente gosta de tênis leve aqui Mas como ele passou a ter mais de 200 gramas É pouco Um pouquinho mais Mas 211 gramas Não tem jeito não A nota ainda é boa Mas é 4,5 Preço Olha, esse tênis custa oficialmente 399 reais Que já é um preço legal Mas se você der uma pesquisadinha ali no Google Você vai ver que tem gente vendendo bem mais barato que isso Então acho que você vai gostar O preço, o custo-benefício muito bom Eu vou dar nota 5 então Para o preço do KR3 Ou Fila Kenya Racer 3 NIT É nota 5 pro preço dele Então somando todas as notas Dividindo, fazendo a média Dá uma nota total de 4,1 Para o Fila Kenya Racer 3 NIT É uma nota muito boa Ficou um pouco abaixo da nota do KR3 Por causa dessas pequenas mudanças Apesar de ser NIT Tá mais moderno É algumas coisas Pegaram aí Que baixaram um pouquinho a nota Mas ainda é uma excelente avaliação Desse modelo aqui Você tem um Kenya Racer 3 O normal, o NIT Você tem os dois Qual que você gostou mais? Você gostou mais do anterior ou desse? Conte aí pra mim nos comentários Vamos falar sobre isso Se você gostou do vídeo Por favor, deixe um joinha Se inscreva no canal Siga o Corrida no Ar nas mídias sociais Você também pode ajudar financeiramente Que a gente faz por aqui Basta você lá em padrim.com.br Barra Corrida no Ar Que você vai ver lá Como é que funciona Então se você assistiu o vídeo até agora Muito obrigado E até a próxima Fui E até a próxima